O Renascimento é para o historiador, além de um movimento artístico e literário, uma época histórica na qual a civilização europeia evolui da Idade Média para a época moderna. Normalmente, associado ao domínio da cultura, para compreender o Renascimento é necessário estudar os processos de evolução social, económica e política numa perspectiva interdisciplinar. Estudar o Renascimento é, assim, estudar a história da evolução da sociedade europeia nas suas diferentes cambiantes de inovações e continuidades na primeira modernidade, assim como da sua abertura nas suas diferentes expressões aos novos mundos dos séculos XV e XVI. Desta forma, o Renascimento permite-nos encarar as primeiras experiências no mundo globalizado. Ao focalizar a sua herança, isto é, revelando o Renascimento depois do Renascimento, não podemos deixar de refletir sobre o maravilhoso exótico e as múltiplas expressões da sua cultura material. A lei que tinha temática, a Europa do Renascimento, de 2019, procura fundamentalmente aprofundar toda uma série, e conjugar nessa mesma linha, toda uma série de investigadores que trabalham sobre este período, período temporal que nós definhamos entre os séculos XV e XVI. Não entendemos, portanto, este Renascimento somente dentro deste período temporal. Consideramos também é que o que vai ser no seu lugar, o que na linha do que Peter Rubio considerava o Renascimento depois do Renascimento. No entanto, existem eixos temáticos fundamentais que têm a ver com os contactos entre Portugal e os novos mundos que, entretanto, vão recorrendo. Entre a Europa, neste tempo, século XV e século XVI, trabalhamos a cor de portuguesa e, muito em particular, procuramos encontrar novas investigações, aprofundar os conceitos do Renascimento, entendido enquanto o Renascimento é futuro. Tendo terminado o meu doutoramento, estou neste momento a aprofundar, no âmbito desta linha, o estudo da transição de um certo Renascimento para a contra-reforma, no caso do Estado português da Índia, a partir do estudo de caso do governador Francisco Barreto. Está a ser uma experiência importante e interessante no debate desta linha sobre o Renascimento em Portugal como império. É assim que, na nossa linha, continuaremos a participar na disseminação da investigação em curso e a aprofundar o estudo sobre a evolução do Renascimento europeu nos velhos e novos mundos, enfatizando o tópico da fronteira nas suas múltiplas vertentes, através de uma perspectiva transdisciplinar e transgrupal. Neste nosso mundo, que, como Luís de Camões poetizou, é composto de mudança, tomaremos sempre novas qualidades. a partir do estudo asensostila ouuru, principalmente dai correntes, tomaremos невost kimse não o ou